Olá, querido catequista, eu espero que você se encontre muito bem. Esta é uma live dedicada especialmente aos catequistas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e ela tem por objetivo expor e apresentar os materiais, os conteúdos e os temas que serão tratados na vivência da catequese de inspiração catecumenal para o mês de junho. Neste mês, nós temos como uma grande data e importante reflexão a celebração do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro de nossa paróquia. Então, sugerimos a todos os catequistas e todas as turmas que apresentem o tema, falem da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, e, se é possível, recorde historicamente como a nossa paróquia foi construída. Uma sugestão de material é o livro do Centenário da Paróquia, que foi celebrado em 2011. Nele é apresentado o percurso histórico e como se constituiu a nossa paróquia. É importante relembrar, rememorar e trazer essa discussão junto para os nossos catequizandos, para que eles possam conhecer melhor a questão territorial que compõe a nossa paróquia e como, historicamente, ela foi constituída. A história é importante, mas, além da história, focar na questão da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa como um tema geral para todas as turmas. Pensando agora um pouquinho em cada uma das turmas, quero, por primeiro, apresentar os temas da Eucaristia. Para as turmas que iniciaram em 2021, trabalhar os encontros 20 e 21. Os dois encontros, eles são preparatórios para a celebração da entrega do creio. Então, trabalhar a questão, por que cremos? O que nos torna católicos? E nos tornar católicos? Quais são as implicações do ser católico? Ao trabalhar o creio, é importante que o catequista também retome a ideia do batismo, retome os símbolos do batismo, e o que o batismo implica na vivência do ser católico. A ideia do creio, ela não está deslocada do sacramento batismal. E esses dois encontros, eles devem os conduzir para preparar a celebração da entrega do creio. Indica-se que essa celebração aconteça a partir da segunda quinzena do mês de junho, após a festa de Corpus Christi. E por falar em Corpus Christi, a festa acontecerá no dia 16 de junho, este ano nós teremos atividades dos tapetes por região. Então, é interessante envolver os catequizandos, principalmente os catequizandos da Eucaristia, na confecção dos tapetes. E mais do que envolvê-los, sugiro a você, catequista, que tire algumas fotos dos tapetes e, num momento oportuno, apresente essas fotos com os catequizandos para trabalhar os símbolos eucarísticos presentes nos tapetes. É importante confeccioná-los, eles têm um significado, mas trabalhar esse conjunto de significados numa catequese futura, anunciando o significado de cada um dos elementos que estão lá nos tapetes. E, obviamente, trabalhar a questão do Corpus Christi, a importância da festa, como ela se constituiu, as leituras que são apresentadas na liturgia deste dia. Para a turma da Eucaristia, que iniciará em 2022 a caminhada, nós apresentaremos no final desta live algumas indicações. Vamos agora para a turma da confirmação. que são duas turmas. A turma que iniciou em 2020, esta celebrará o sacramento da confirmação no dia 25 de junho, às 17h30, na Matriz. Mas antes do dia 25, nós teremos no dia 11 de junho um grande ensaio geral da Crisma e uma reflexão do que significa ser crismado. Isso no dia 11. Dia 11 faremos o ensaio. Dia 25 celebraremos a confirmação. No dia 11, nós vamos aproveitar para lançar a gincana da mistagogia, que é uma sequência de atividades que serão desenvolvidas com os catequizantos. E agora, mês de junho até outubro, quando acontecerá o encontro de crismados. Então, são os dois grandes momentos para a turma da confirmação. Nos sábados, nas semanas, desculpem, nas semanas que antecedem a Crisma, é importante reunir o grupo na comunidade, fazer uma reflexão, retomar os encontros do Espírito Santo, especialmente agora, próximo à data de 5 de junho, quando acontece a festa de Pentecostes. A reflexão em torno do Pentecostes é importante para ambas as turmas da confirmação, tanto que receberá o sacramento agora, no dia 25, que iniciou em 2020, quanto para os iniciados em 2021. Então, na primeira semana de junho, que é importante, retomar o significado de Pentecostes e apresentar uma reflexão, junto com os catequizantos, em torno do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Os encontros indicados para as turmas de 2021 são os encontros 19, 20 e 21. Os três encontros tratam da temática do Espírito Santo. Então, a leitura orante realizada nesses três encontros, que seja uma leitura orante em clima de espiritualidade profunda, silêncio, com que possa envolver todos os catequizantos com uma reflexão a partir dos sete dons. como sugestão de ornamento para as salas ou para os espaços que a catequese acontecem, deixe um quadro em algum lugar com os sete dons. E tragam esses sete dons e seus significados junto aos catequizantos para o momento do encontro. E para o mês de junho, para as turmas iniciadas em 2022, nós teremos o terceiro encontro de catequese familiar. E neste mês, o tema será o dízimo. O sujeito da catequese é a comunidade. Envolver-se com a catequese é fazer parte de uma comunidade. E parte da comunidade se faz através de uma construção da partilha do dízimo. Motivados por estas reflexões, é que a nossa proposta para o mês de junho é discutirmos e pensarmos juntos o dízimo. Então, agradeço a atenção, os momentos de reflexão, e ficam então as nossas dicas, as nossas reflexões, para que possamos juntos fazer uma catequese significativa, onde o nosso catequizando seja, de fato, protagonista de toda a ação catequética. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.